Olá gente bonita! Já pensou quando você se sente só, poder ligar para um famoso que você gosta? Então, pra muita gente, é um sonho e assim, no meu caso eu nunca experimentei e acho que pouca gente tem essa possibilidade né? Então congela, porque aí a coisa muda de figura se o seu ídolo é o Drake Bell, aquele que fez Drake Josh da Nickelodeon! Se você quiser descobrir o porquê e como, deixa o seu like e se inscreve no canal que eu te respondo! Eu sou o Breno e esse é o canal para os curiosos! Vamos começar falando que Drake e Josh estão de volta? Certo! Drake e Josh estão de volta! Assim, não de volta de volta agora, mas o mais importante é que o Drake Bell disse que a produção da série já está em andamento. O ator e músico de 33 anos disse recentemente que eles já estão se preparando para reviver a série que deixou os dois famosinhos. Claro que agora, a série, que tinha um enredo sobre a vida de meio-irmãos que se aturavam e também sobre o que acontecia com eles na escola, vai precisar de algumas alterações, afinal, os dois já são adultos com mais de 30 anos nas costas! Assim como muitas outras séries que estão voltando depois de um tempão, claro que o povo está alvoroçado para esse tão esperado retorno! E eles são tão gracinha, especialmente o Drake, que eles querem se certificar que estão se dedicando o suficiente para os fãs. Muito bem, afinal, sem os fãs, os famosos não são nada, né? Uma prova é um meet and greet que ele teve em Santa Clarita, na Califórnia, onde, além de assinar autógrafos e tirar fotos, ele até tocou violão pra quem estava lá, mas nada se compara ao que ele fez para promover o single, ''Call Me When You're Lonely''. Drake decidiu compartilhar seu número de telefone com os fãs no Instagram, para que eles ligassem quando se sentissem sozinhos. O mais doido é que ele atende cada uma das ligações, nada de correio de voz. Durante uma entrevista ao vivo com a People Now, Drake chegou a atender uma dessas ligações ao vivo para provar que ele realmente fala com os fãs. Ah, já que entramos no assunto de falar, você sabia que ele fala duas línguas. Uma de suas músicas, Fuego Lento, foi gravada na Cidade do México. Antes de gravar o clipe, ele já sabia quem seria a atriz que participaria, só que quando tentou entrar em contato com a modelo para convidá-la para o clipe, por algum motivo não conseguiram falar com ela. Eis que ele pediu então ajuda no Instagram, postando a foto da modelo dizendo que estava procurando para alguém que se parecesse com ela para aparecer no clipe. Pouco tempo depois, acabou que a própria modelo entrou em contato com ele, dizendo que não fazia ideia do que tinha acontecido e que queria sim trabalhar com o Drake. Doido né? Claro que com esse coração de ouro, ele já se envolveu com algumas moçoilas. Fique sabendo que não dá pra falar da lista inteira, mas depois de ter namorado de 2011 a 2016 com a Payden Lopeschen, no momento, o Drake está em um relacionamento com a modelo e a atriz Janet Vaughn. Ó, confesso que eu voltei para os anos 2000 gravando esse vídeo, não vou mentir. Aliás, estou ansioso para o reboot de Drake e Josh e tu tatu, tá esperando pelo retorno da série também? Será que essa nova série vai conseguir manter o mesmo sucesso da original? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso! Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!